Música Acho que tinha mais ou menos 8 meses de uso, mais ou menos. Aí levamos para o conserto, consertou, ele deu defeito novamente. Finalmente, quando eu consegui ser atendida pela concessionária, e aí quando eu peguei à noite, ele voltou a apresentar exatamente o mesmo defeito. Olá, Gilvanete e Natália. Duas consumidoras que enfrentaram problemas para trocar uma mercadoria com defeito. Quem nunca passou por isso? Pagar, e muitas vezes pagar caro e não contar com o produto em perfeitas condições. O que fazer se o defeito for de fábrica? E como agir se o problema aparece depois do produto funcionar? E como é a questão da garantia? As dicas na hora da compra. Quer saber mais? O Conexão Cidadania está no ar. Música A Gilvanete, ela comprou um aparelho porque queria ter em casa imagem e som de cinema. Mas, meses depois da compra, do nada, o produto deu problema. O primeiro defeito apareceu com menos de um ano de uso. Comprei o home theater, aí ele deu defeito antes de um ano, acho que tinha mais ou menos oito meses de uso, mais ou menos. Aí levamos para o conserto, consertou, trouxemos de volta um ano e pouco já de uso, ele deu defeito novamente. Ela contou com a garantia estendida para pôr um fim no transtorno. Fizemos todo o procedimento da garantia estendida, porque você tem que entrar em contato com a seguradora, pegar a senha para depois levar. Levei com tudo certinho. Ficou lá, depois da data que entreguei lá, uns 35 dias, sem retorno de nada. Sem respostas da empresa, Gilvanete decidiu devolver o produto. Daí começou outra novela. Entrei em contato com a seguradora. A seguradora disse que não, que ia ver o que ia fazer e tal. Pediu para me aguardar. Aguardei uns 12, 15 dias. Não entraram em contato. O jeito foi procurar o PROCON. Dei a entrada, aí depois disso, depois dessa data que eu fui, levou mais uns 20 dias. A seguradora entrou em contato comigo para pegar dados, perguntar o que eu queria, se produto ou dinheiro, se outro home ou dinheiro. Eu preferi o dinheiro, porque eu não queria mais da mesma marca. Aí comprei outro. Eles pegaram dados de conta e tudo, depositaram e eu comprei outro produto. Mesmo com tudo resolvido, a confusão, que durou quase um ano, deu bastante trabalho para a Gilvanete. Eu ainda tive que entrar em contato, ir atrás da autorizada, depois ir atrás da seguradora e esperar para depois entrar no PROCON para poder ver o meu problema resolvido. Eu acho que não precisava isso, né? A gente compra a parte da gente. Se compra, paga. Se a gente não paga, todo mundo em cima. Então, eu acho que na hora que a gente precisa da parte deles, também deveria ser do mesmo jeito, da mesma maneira. A Natália é outra que pagou e levou para casa uma mercadoria com defeito. No caso, foi um carro, um veículo novinho. A compra foi planejada. A Natália pesquisou bastante até escolher o carro que tanto precisava. O carro, na verdade, é uma necessidade. Para quem mora em Brasília, você não tem condições de se deslocar, dependendo do transporte público. Então, eu comprei para suprir a necessidade de eu ter uma filha, enfim, todo esse deslocamento. A alegria do carro novo logo se transformou numa baita dor de cabeça quando o vidro elétrico parou de funcionar. O carro está com 10 mil quilômetros rodado. É um carro com pouquíssimo uso. E aí, eu tive esse problema. O carro dormiu aberto por duas noites. Aí, finalmente, quando eu consegui ser atendida pela concessionária, eu levei, o carro ficou uma tarde lá. Eu fiquei sem carro por um dia. E aí, quando eu peguei, à noite, ele voltou a apresentar exatamente o mesmo defeito. Exatamente igual, como se eles não tivessem feito nenhum reparo no carro. Natália não gostou nada do atendimento que recebeu quando procurou novamente a concessionária. Eu fiquei muito brava, né? Mas eu liguei lá e ela me disse que ela achava que eles tinham trocado o fornecedor do sensor, dos acessórios da concessionária, porque havia apresentado o mesmo defeito em vários outros carros. E que mesmo tendo trocado o sensor por outra marca, ela não tinha ideia do porquê o sensor não estava funcionando. Ela disse para eu levar o carro que eles iriam verificar, mas que não havia nenhum motivo aparente que ela não sabia dizer. Sem saber se vai conseguir resolver o problema, Natália deixou uma pergunta ao especialista convidado no programa de hoje. Caso eles se recusem a trocar no tempo cabível, qual a medida judicial possível? É difícil a situação. Natália, quem vai tirar a sua dúvida e outras dúvidas dos consumidores é o promotor Leonardo Bessa. Atuando na promotoria de defesa do consumidor do Ministério Público do Distrito Federal, o promotor Leonardo Bessa está aqui com a gente e vai poder tirar essas dúvidas da Natália e também de outros consumidores. Obrigado pela presença, promotor. A Natália quer saber, vencido o prazo para que resolvam o problema dela e a concessionária não conseguiu resolver essa situação, o que ela pode fazer? O Código de Defesa do Consumidor, pela garantia legal que está no artigo 18, possibilita a Natália escolher uma das três alternativas. Ela pode exigir de volta o dinheiro pago, exigir um outro carro ou denominado abatimento proporcional do preço, que é uma coisa muito rara. É uma situação quando o problema diminui o valor do carro, mas você aceitaria ficar com aquele veículo, com aquele probleminha, só que você acha que ele diminui em dois mil reais o valor do carro e ela pode pedir essa diferença. Então ela tem três alternativas, é ela que escolhe, não é a concessionária. Muitas vezes eles vão sugerir uma das três, mas o código é muito claro que é ela que deve escolher qual das alternativas é melhor, que atende mais o interesse dela. E o prazo também varia para que seja resolvido esse problema, dependendo do bem que o consumidor comprou? Existe um prazo para a concessionária realizar o reparo. Esse prazo é sempre o mesmo, é 30 dias. Depois desses 30 dias que se abrem as três alternativas para o consumidor. O outro prazo que existe é o chamado prazo de bens duráveis e não duráveis, que você pode reclamar na justiça em 90 dias no caso de bens duráveis, que é o caso do veículo, e 60 dias no caso de bens não duráveis. É um outro prazo, que está no artigo 26. O prazo para conserto é sempre de 30 dias. A concessionária tem um prazo, no caso, para realizar o conserto em 30 dias. Não realizado, o consumidor pode optar por uma dessas três alternativas. Tem um dado a mais. Ela pode demonstrar que o carro, o veículo, outros produtos também encaixariam aí, um celular, por exemplo, é um produto essencial, ou seja, que utiliza no dia a dia do consumidor. Aí o próprio código estabelece que, sendo produto essencial, não há que se falar nesse prazo para conserto. Então, o consumidor, em situações, por exemplo, um notebook que ele usa para o dia a dia dele, deu problema, um produto novo, ele tem que argumentar esse produto essencial para mais atividades diárias. Eu gostaria de ter outro produto imediatamente ou a devolução do dinheiro. Fora do prazo, a empresa não respeitando essa data limite, o que o consumidor pode fazer? O que está havendo é um descumprimento do código. O caminho é aquele, vai ao PROCON, sempre tem um órgão de defesa do consumidor, ou justiça. Mas hoje eu quero acreditar que com o amadurecimento das relações de consumo, é difícil você encontrar um fornecedor que não esteja, pelo menos, disposto a resolver uma situação evidente de defeito. Talvez atrase um pouquinho os 30 dias, eu acho que o consumidor deve insistir, e se perceber que está tendo essa resistência realmente, aí, infelizmente, vai ter que ir para um órgão de defesa do consumidor e, eventualmente, para a justiça. E no caso da Gilvanete, ela foi salva graças à garantia estendida. Que tipo de garantia é essa? A garantia estendida, ela é oferecida no momento da compra do produto, ela se constitui de um seguro, e como o nome indica, ela procura aumentar o prazo da garantia de fábrica. Então, o argumento é, o seu produto tem uma garantia de fábrica, que é denominada também de garantia contratual, de um ano. Mas, se você pagar um valor adicional, nós adicionamos mais um ano. Então, ficaria com dois anos, por exemplo, ou adicionamos mais dois anos. É uma opção interessante, desde que o consumidor seja informado adequadamente, que ele vai pagar um valor a mais, né, para aquela garantia, ele tem que saber de quem que ele vai exigir, quais são os procedimentos necessários para realizar o conserto ou a troca do produto, caso ocorra o vício nesse prazo maior, vamos dizer assim. A garantia estendida, ela não pode, então, ser obrigatória na hora da venda do produto? De modo algum. Inclusive, os órgãos de defesa do consumidor já constataram alguns abusos nessa área, em que o consumidor acaba comprando uma garantia estendida, sem saber que está adquirindo a garantia estendida. Ela acaba sendo embutida ali no preço, sem uma informação adequada e clara para o consumidor, que poderia, muitas vezes, ter um desconto maior do produto e acaba levando o produto com uma garantia estendida sem saber. E no próximo bloco, a situação em que o fabricante é quem chama o consumidor para corrigir o defeito no produto. É o chamado recall. Todas as informações a respeito disso, em instantes. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Neste mês, uma fabricante de veículos chamou os donos de dois modelos de carros a comparecerem às concessionárias. De acordo com a empresa, o airbag frontal do lado do motorista, de mais de 5 mil unidades, pode apresentar defeito. Elinice foi chamada pela montadora para levar o carro até a loja e fazer um reparo no sistema de freio. Assim que recebeu a carta em casa, já agendou o recall. O conserto é rápido, menos de 15 minutos. Ele vai folgar, tirar para ver as datas, a data de fabricação, vai conferir, ver se está dentro do processo. Estando dentro da data de produção do filtro, ele vai só verificar e abrir uma ordem de serviço, colocar uma etiqueta de identificação que foi verificada. E, sendo necessária a substituição, ele vai substituir o filtro para um novo e pronto. Está concluído o reparo. Só nos primeiros seis meses de 2014, aproximadamente 585 mil carros foram envolvidos em recall no Brasil. Esse número se aproxima do total de carros que apresentaram defeito de fábrica no ano passado. 660 mil veículos foram convocados para recall em todo o ano de 2013. No Brasil, a Chevrolet lidera a lista divulgada pelos PROCONs. Seis convocações. Depois vem a Ford com quatro, Jeep e Toyota, os dois com três chamados de modelos com problemas no processo de produção. Para a Valtercides, gerente de serviços de uma concessionária em Brasília, o número deve continuar crescendo no país. Depois do produto ser entregue ao cliente, as montadoras têm a preocupação de continuar fazendo testes. O recall tem o objetivo exclusivo de garantir segurança para quem está no trânsito. Mesmo assim, ainda são poucos os motoristas que dão importância ao chamado. Quem afirma é o diretor da Sociedade de Engenheiros na Mobilidade. É curioso que, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o atendimento por parte do consumidor é pífio, é mínimo. Está na faixa de 56%, ou seja, de cada dois consumidores convocados, um pouquinho mais do que um comparece, na média. Mas é um transtorno, é uma obrigação da montadora fazer o recall, e é um transtorno para o consumidor. Mas o consumidor precisa atender a fim de salvaguardar sua própria integridade física e de terceiros e de propriedades em geral. No boletim dos órgãos de proteção ao consumidor, os carros feitos no país têm apresentado problemas nos equipamentos e sistemas de segurança, como airbag, freio e motor. Túlio afirma que as falhas são mais frequentes por conta da complexidade do processo de fabricação e também pela tecnologia aplicada no desenvolvimento e produção dos carros. Ele sempre envolve um item de segurança do veículo. É sempre algum problema, mesmo que remotamente ele possa acontecer ou nunca possa acontecer, é sempre um problema que envolve um risco para os condutores que estão no carro. E sempre envolve peças da segurança do carro, como combustível, peças que têm contato com combustível, freio, cinta de segurança, airbag, enfim, tudo que possa causar algum mal para os ocupantes do carro. Com base na legislação brasileira, os fabricantes de veículos devem informar o problema e dizer o que deve ser feito para solucionar o defeito, bem como identificar o número do chassi e do lote. O serviço da troca da peça defeituosa deve ser de graça e realizado em uma revenda credenciada. E muitos clientes até acham que o Ricau é uma imagem negativa do carro, do produto ou do fabricante. E não é. Isso aí é até um sinal de respeito da montadora com o cliente, porque ela assume que há uma falha de fabricação em uma determinada peça e convoca os consumidores a trocar essa peça preventivamente, mesmo que esse carro nunca vai dar um defeito, mas mesmo assim é trocado por segurança e respeito ao consumidor. E olha só, o Ricau é um procedimento que é feito não apenas com carros. Qualquer tipo de produto está sujeito a um chamamento público para troca do item ou até mesmo para ser retirado do mercado. No ano passado, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça registrou um número recorde de recalls desde 2003. 109 produtos com defeito foram recolhidos ou substituídos. Além de veículos e motocicletas, bicicletas, cadeiras plásticas, bebidas, brinquedos, peças e componentes mecânicos e cadeiras infantis também estão na lista. Um brinquedo chamado Minha Casinha foi recolhido pela fabricante porque tinha peças pequenas. Se fossem engolidas por uma criança, poderiam causar asfixia. Um caminhão de fricção também saiu das prateleiras porque se as rodas fossem retiradas, os eixos de metal poderiam machucar. E até um telefone celular de brinquedo foi recolhido porque o volume estava acima do limite estabelecido. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o produto com defeito deve ser trocado de graça e a qualquer momento. Em 10 anos, foram 627 recalls no Brasil. O número é pequeno quando se comparado aos Estados Unidos. Lá foram 309 chamamentos somente em 2013 e não estão incluídos os de veículos. O Ministério da Justiça brasileiro lançou o Sistema de Informação de Acidentes de Consumo para que os profissionais de saúde informem os casos graves ou fatais com o uso de produtos ou serviços à venda no mercado nacional. E vamos tirar as dúvidas sobre recall com o promotor de justiça, Leonardo Bessa. Como é que funciona isso do ponto de vista do dever do consumidor? O recall está previsto no Código, no artigo 10. Ele é para uma situação em que há um vício, normalmente um vício em série do produto, e aquele vício é capaz de causar um acidente de consumo. Vamos supor um cinto de segurança que não está encaixando bem e numa situação o consumidor vai ser lesionado e sofrer lesões muito mais graves do que se o cinto funcionar. Teve uma situação gravíssima que na hora de rebater o banco, muitos consumidores, inclusive, chegaram a, pela falta de esclarecimento do procedimento, perder dedo da mão, ou lesão grave. Então é uma situação de recall. Por quê? Há um vício capaz de afetar a segurança e a integridade física do consumidor. Aí vem a pergunta, e se o consumidor não atende o recall? Né, esse comunicado que é feito na mídia dizendo o consumidor que comprou o veículo do ano tal, número de série tal, vem até a concessionária para realizar o reparo, a troca de uma peça. E se o consumidor não atende? Aí vem a questão, havendo um acidente, o fabricante está isento? O STJ também já teve a oportunidade de se manifestar sobre isso, dizendo que não há, não é uma exclusão de responsabilidade. O fato de o consumidor não ter comparecido, não afasta, em caso de acidente, a posterior responsabilidade da empresa. Então isso já está pacífico. Aliás, tem um acordo, mas é um tema que não está no código como exclusão de responsabilidade. Porque esse consumidor pode simplesmente não ter visto o chamado. Ou, eventualmente, não ter tido tempo de ir lá. Então não pode colocar o peso dessa responsabilidade nas costas do consumidor. Até porque é um defeito de fábrica. E daqui a pouco, consumidor e empresa não entram num acordo. É hora de chamar a justiça. Decisões do judiciário relacionadas a defeitos nos produtos. Eu volto em instantes. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Hora de dar um giro. Vamos ver o caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. O carro que estava com problemas na concessionária foi desse jeito entregue ao comprador. E quem conta os detalhes dessa história é a professora Abianeta. O consumidor comprou um carro zero quilômetro. Na época, em 1998, pagou 46 mil reais. Agora, olha o detalhe. Ainda na loja, o veículo já tinha defeito. Pontos de corrosão em alguns parafusos. Tentaram consertar, mas não adiantou. O problema se alastrou e atingiu outras partes do automóvel. A perícia judicial constatou que a corrosão foi provocada por um defeito de fábrica. O consumidor acionou a justiça. Em primeira instância, o juiz disse que ele tinha direito à indenização. Mas no Tribunal de Justiça de São Paulo, o pedido foi negado. Ele recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. E quem analisou o caso foi a ministra Nancy Andrigue. O rapaz conseguiu a substituição do carro e indenização de sabe quanto? 6 mil reais. O entendimento foi baseado no Código de Defesa do Consumidor. Se a pessoa compra um produto e a mercadoria apresenta um defeito, o conserto deve ser feito até um mês depois da reclamação. Essa reclamação serve para o fabricante ou o vendedor ir atrás da solução, já que o prazo para o consumidor ser indenizado é de 5 anos. Entendeu? Obrigada, professora. E vamos de volta com o repórter Yuri Askar. Ele que conversa com o promotor de justiça, Leonardo Bessa. Falando ainda de carros, quando o defeito é detectado não como vício oculto, mas já encontra na concessionária mesmo o problema. muda a forma de se enfrentar essa situação? Tem uma situação que é muito comum, inclusive no exterior e talvez mais agora no Brasil, é o seguinte. Você compra um produto, paga menos sabendo que ele tem um pequeno arranhão, sabendo que ele tem um pequeno vício. Você comprou com preço menor, a gente pode falar de camisa, de vários produtos, produtos com pequenos defeitos. Evidentemente que nessa situação em que o consumidor pagou a menos conhecendo o vício, não há que se falar no direito de depois exigir a troca. Ele ganhou uma vantagem por conta daquilo. Agora, ele pagou menos por um pequeno vício, mas surgiu um outro vício, aí a situação é outra. Entendi, um produto de mostruário, por exemplo, de lojas, de varejo, que a gente vê vendendo linha branca, eletrodomésticos, ele já está arranhado, às vezes já tem um desgaste natural, sujo. Recebendo um desconto, é um produto mais barato, ele não tem do que reclamar. Por conta do arranhado, não, mas vamos supor que nesse produto o motor, o compressor, que é o termo utilizado, deixe de funcionar. É claro que ele comprou mais barato, mas presumindo que estava funcionando. O defeito era na aparência. Ele não pode reclamar do risco, de um desgaste ali, mas não do funcionamento adequado da geladeira, é evidente que ele pode reclamar, sim. Aí a gente tem a garantia legal e contratual funcionando. Muitas vezes, e o artigo 50 do Código deixa muito claro isso, a garantia contratual e legal, elas se somam. Uma não afasta a outra. Muitas vezes você vai usar a garantia legal, porque ela não tem condições. Ah, você não realizou a revisão, mas eu estou exercendo a garantia legal. A garantia legal não me exige que eu faça a revisão. E, paralelamente, a garantia contratual. Então, o consumidor tem que ter consciência dessa, porque na prática, o que acontece? As empresas dão muito mais atenção à garantia contratual. A garantia contratual, ele atende diretamente o consumidor. Nesse prazo que eu disse de critério da vida útil, que os 90 dias podem significar um prazo de um ano e meio, se o consumidor exigir isso da empresa, muitas empresas vão dizer, não, eu ignoro essa forma de contagem de prazo, nós não vamos atender. E aquele consumidor acaba tendo que ir para o judiciário. Então, também tem essa situação real, que se dá, na prática, muito mais atenção à garantia contratual e à garantia estendida. A garantia legal, com essa forma de contagem, muitas vezes o consumidor tem que levar a sua pretensão, a sua reclamação para a justiça. Ainda, o que se espera é que o fornecedor, principalmente com a mudança, principalmente com a jurisprudência do STJ, mude o comportamento. E passe a dar atenção também à garantia legal, considerando os 90 dias, e com esse critério, a partir do surgimento do defeito, e analisando, evidentemente, no caso concreto, se aquilo é um desgaste natural do bem ou se é um defeito de fábrica que só se manifestou depois. Sem dúvida. Agora, num exemplo de concessionárias, quando a pessoa vai fechar a compra, ela viu o modelo do carro, fecha o negócio, abre o financiamento, e na hora da retirada desse veículo, ela percebe algum defeito, um arranhão, um amassado, aí o que fazer? Aí, ela já pode imediatamente, a gente aí poderia até discutir, o que seria um vício oculto, porque ela não viu, né? No momento, é, no momento, né? E aí, ela tem todos os direitos que a gente comentou aqui. Ela pode exigir a troca do produto, a devolução do dinheiro, ou abatimento proporcional. Ah, é só um arranhãozinho isso aí para arrumar, dois mil reais, eu prefiro, né, eu paguei 37 mil, me devolvo 2 mil e eu arrumo. Então, o consumidor escolhe, mas é importante que ele já perceba que ele tem direito. Se for o caso, nem pega o carro, né? Já que está lá mesmo, já exige um outro carro, devolução do dinheiro e tenta resolver. E o Conexão Cidadania preparou uma reportagem especial para você com algumas dicas muito importantes na hora da compra. Olha só. Daiane, nós estamos num shopping aqui no centro de Brasília que só no mês passado faturou mais de 68 milhões de reais com as vendas. Isso também por causa da Copa do Mundo. Agora, é tempo de promoção. E para você que está em casa, é melhor estar atento antes de sair as compras. Muito obrigado, Walter, pela presença. Como que ela vai agir quando ela entrar na loja e escolher o produto? Bom, a escolha do produto já feita essa intenção de compra, ela vai recair muito nas formas de pagamento. Observar bastante se existe desconto à vista. Hoje tem uma discussão muito importante dizendo se pagamento em cartão de crédito e em dinheiro te dá direito a desconto. É buscar um desconto além do comum, isso é possível. E depois identificar, manusear o produto, se ele mesmo estando dentro ou fora de embalagem, se você está fazendo uma compra que não é virtual dentro de uma loja, manuseie o item para saber se a costura, se for uma roupa, está boa. Se for um item eletrônico, vamos testar. Tem muito equipamento que chega na loja, sai da loja, chega na casa, ainda com problema de fonte. Então tenta testar o produto, manusear sem nenhuma vergonha de que você às vezes está evitando uma grande dor de cabeça no futuro para tentar trocar. Então é importante esse manuseio e atenção nas formas de pagamento. Pegar a nota fiscal e ficar atento porque é dela que eu vou contar os prazos de troca. E o Conexão Cidadania fica por aqui. Mas você pode rever os programas no endereço que aparece aí na sua tela. Na semana que vem eu volto com um novo tema do seu interesse. Tchau, tchau. Tchau, tchau.